Estamos chegando aqui na sede do Colégio Santa Rosa e hoje nós vamos mostrar para vocês um amistoso feminino da equipe de Cabo Frio quanto a equipe de Búzios. Então vamos comigo, daqui a pouco a gente volta. As meninas estão aquecendo nesse momento. Estão aquecendo para começar o jogo. Então, vamos ver o aquecimento. Olha o barulho da bola. Enquanto vocês estão vendo só o aquecimento. Legal. É o que a Carol falou. As meninas são altas. Daqui a pouco a gente volta. As meninas estão lá em concentração agora. As meninas estão todas em concentração. Aqui a equipe do Colégio Santa Rosa. Lá a equipe de Cabo Frio. Lá do outro lado. Então, estão escutando lá o técnico. Concentrando. 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 No momento, elas estão em concentração agora. A equipe do Colégio Santa Rosa aqui. A equipe de Cabo Frio. Lá do outro lado. O técnico está com as meninas de cá e de lá. É apenas um amistoso. Mas é um amistoso que vai ser quente. Eu aqui estou torcendo pelo Colégio Santa Rosa. Essa classe de Búzio, né? Vamos aguardar. Galera do Colégio Santa Rosa. Vamos lá. Estamos atentos agora que vai começar. As meninas estão se cumprimentando. Depois de bastante aquecimento. Agora, elas estão se preparando para começar. A bola está lá na mão. De Cabo Frio. Começou o jogo. Foi dada a largada. Vamos que vamos. Aplenina. Já começou bem. Já começaram bem as meninas do Colégio Santa Rosa. Agora vai lá. Eu não sei o nome delas, mas vai ela dar o saque. Vamos lá. Vamos lá, meninas. E agora é ponto pra Cabo Frio Empatou Tá empatado Agora vai Cabo Frio É o saque Vamos lá meninas E as meninas de Cabo Frio Estão levando vantagem Mas começou agora E a gente aqui ó Na torcida Só falta o pompom na mão Só falta o pompomzinho Não Vamos ver se funciona Vamos mostrar vocês aí E a torcida tá animada aqui ó Vai Santa Rosa Vai Vai Só pra aí Faz aí Show E a menina de Cabo Frio Levou vantagem Vamos que vamos Vem Show O Vamo que vamo menina! Vamo que vamo! 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 Pau saque! Pau saque! Pau rebate! Vai! Vai! Vamo! Santa Rosa está na frente. Vamos! Foi mal, foi mal. Vai, menina do... do Estácio, acabou o crime, jogou pra fora, vai sacar de novo. Quando você escuta esse barulhinho é porque o nosso time está ganhando. Vai! Aplausos 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 Santa Rosa é um amistoso com o colégio lá da Estácio, lá de Cabo Frio, as meninas aqui de Búzios. Vamos, Santa Rosa! Vamos, vamos! 9 a 8 para o colégio Santa Rosa ainda. Está com um ponto na frente. Novo saque das meninas lá do Estácio, Cabo Frio. Está tete a tete, 9 a 9. 10 a 9. Agora o saque das meninas aqui. Vai, menino! Ê, pau, 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 não foi não? 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 Foi fora? Poxa! Não, 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 não é? Não! Não, não, não! Não! Não, não, não! E nove para as meninas lá do Estácio, de Cabo Frio. Vai, menina! Búzios! 14 a 9 para as meninas aqui de Búzios. Colégio de Santa Rosa na frente. Vamos lá! É tua hora! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai! Viu, pô! Isso, Marilu! Vai, vai! Arrasa, meu! Nosso time está ganhando! 15 a 9! Vai, vai! Vai! Arrasaram as meninas do colégio de Santa Rosa. Está dando show. 16 a 9. Vamos lá, a menina vai sacar agora do colégio de Estácio. 17 a 10, para o colégio de Santa Rosa. Carol, cadê você? Estou vendo a Carol, professora. Mais um saque do colégio de Estácio. 17 a 12, para o colégio de Santa Rosa. Ainda na frente, mais um saque da menina de Cabo Frio. Vamos, vamos, vamos. Mais um para nós. Bola fora. 18 a 12. Santa Rosa. Mais um para nós. Você ia escutar esse barulhinho, é porque é nós. Um saque das meninas. O colégio de Santa Rosa. Mais um para nós. As meninas estão dando um show. 20 a 12. Mais um saque. Olha lá o placar. Está 20 a 13 para as meninas de Santa Rosa. O placar está lá com a filha toda. Está vendo? A mesa. A mesa. Vamos. Vamos, Santa Rosa. Bora, 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 bora. Vamos meninas! 20x15 Vamos bater, tem gol! 21x15 para o colégio de Santa Rosa, vamos no saque de Santa Rosa, mais um, a Carol está lá do outro lado, a Carol, acho que está... Está lá, Carol, vou dar um zoom, vou dar um zoom para mostrar a professora, Carol está lá do outro lado, de blusa cinza, professora... Carol, estou aqui na arquibancada, show! Vamos! 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 No placar está 23 a 16 pro colégio de Santa Rosa, a gente vai dar uma paradinha e depois a gente volta! As meninas agora trocaram de lado Do lado de cá está o colégio Estácio E do lado de lá está o colégio Santa Rosa Estácio de Cabo Frio e Santa Rosa de Busco Agora nosso time está do lado de lá Vai sacar a menina o colégio Santa Rosa Agora a gente já está no segundo tempo já Eu não sei como é que fala tempo de vôlei Como é que é? A gente já está no segundo tempo De vôlei é segundo o que? Segundo set A gente está no segundo set Vai sacar a menina o colégio Estácio de Cabo Frio Conta para nós Dois para nós, um para elas É nós Três a um colégio Santa Rosa Ganhou o primeiro set Agora está no segundo set Lembrando que nós já ganhamos o colégio Santa Rosa Já ganhou o primeiro set Quatro a um para nós Cinco Cinco a um para nós Colégio Para substituir vai entrar uma outra menina Saindo uma Saindo uma Saindo uma O colégio de Cabo Frio Ih, bateu na... Bateu na rede, queimou Mais um Mais um A torcida aqui está quente Correio de Santa Rosa Seis a dois Contra as meninas do Estácio de Cabo Frio Ó Ih, agora seis a três A bola está quicando ali no chão Agora vai sacar a menina do colégio Estácio de Cabo Frio Vamos meninas Vamos Eita, essa foi boa Mais um para nós Tete a três Para o colégio Santa Rosa Vai sacar o colégio Santa Rosa Vai sacar o colégio Santa Rosa As meninas são de horror, hein? Mais um para nós Olha lá o placar Olha lá o placar Oito a três para o colégio Santa Rosa Segundo sete Oito a quatro agora, as meninas de Cabo Frio Lembrando que estamos no segundo sete Oito a três para o colégio Santa Rosa Toma o menino Mais um para o colégio Santa Rosa Toma o menino Mais um para o colégio Santa Rosa Mais um para o colégio Santa Rosa Mais um saque Essa não deu A gente já volta com vocês Voltando Concentração O placar está 21 para as meninas Do colégio Santa Rosa E 13 para as meninas Do colégio Estácio e Caboclo Santa Rosa Representa aqui, Búzios Nossa cidade Vamos lá Já ganharam o primeiro set Agora estamos no segundo set E elas já estão quase Ganhando o segundo set E vamos correr Para o abraço Vai sacar A menina do colégio Santa Rosa Aquecendo a bola Apitou o juiz 14 para o colégio Estácio de Caboclo 21 para o colégio Santa Rosa Vai sacar agora a menina Do colégio Estácio Queimou Volta para nós 22, falta 3 Faltam 3 Faltam 3 Faltam 3 Vou apostar por aqui Mandou 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 Outro para as meninas do Estácio 22 a 15 Do colégio Santa Rosa Agora a bola está Agora a bola está com as meninas Do colégio Estácio de Caboclo Para sacar 23 para o colégio Santa Rosa E 15 para o colégio Estácio Segundo set Lembrando que no primeiro set Ganhou o colégio Santa Rosa Queimou agora Mais um ponto para as meninas Ficaba o frio 23 a 16 Vai sacar Falta um Falta um Falta um Vamos lá meninas Carol Estou aqui filmando Ponto para o colégio Estácio de Caboclo Rio Faculdade Estácio As meninas do colégio Santa Rosa Ganharam Parabéns 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 Olha o dedo só Foi fácil Agora puxa Puxa Agora se não Concentrando Se agora o Santa Rosa ganhar Aí fecha geral Se o outro ganhar Continua Parabéns Puxa 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 Gente, a gente está no terceiro set E as meninas do status estão vencendo esse set O placar está 24 para elas e 18 para o Santa Rosa Lembrando que o Santa Rosa já ganhou dois sets E esse é o primeiro set do colégio status de Cabo Frio Que elas estão com 24 já Perto de chegar no 25, mas vamos que vamos O jogo está tenso porque Se as meninas do Santa Rosa ganhar, elas ganham o jogo Ninguém quer perder, então Seis a cinco para a menina do status As meninas estão ficando nervosas Mais um ponto para nós Sete a sete, galera, sete a sete Vai sacar a menina do colégio Estácio em Cabo Frio O placar está oito para Cabo Frio Seis para o colégio Santa Rosa Mais um agora para nós Sacando o colégio Santa Rosa Oito a oito Está bem disputado Está bem disputado Porque se Santa Rosa ganhar Ganhou Vai ser Eita Nove a oito Nove a oito A bola quicando aqui no chão Vai sacar Vai sacar agora o colégio Santa Rosa Nove a nove Dez a nove Está tenso, está tenso esse jogo Sacando a menina do Estácio Colégio de Cabo Frio Que bateu nas meninas Mais um para elas Mais um para elas Gostasse Mais um para elas 11 a 10 para o colégio Estácio Lembrando que nós estamos torcendo para o colégio Santa Rosa Que é aqui de Búzios O outro é lá de Cabo Frio É um jogo amistoso Mas um jogo De meninas Que são profissionais Sabem jogar Jogam muito Oh, seu juiz Oh, seu juiz Oh, seu juiz A gente está roubando Vamos Santa Rosa Isso, vamos Santa Rosa Esse é o time adversário Que vai sacar agora Para o adversário Para o adversário Oh, seu juiz Vamos ter uma torcida aqui Organizada A torcida aqui Olha aqui Meu esposo aqui Os braços cruzados Vai Santa Rosa O placar está virando A favor de Santa Rosa Vamos menina Agora elas vão concentrar E a gente também Aguarde Colégio Santa Rosa Vai sacar A menina do Colégio Santa Rosa A outra rebateu Vamos 14 a 12 14 a 12 Para nós Sacou 14 a 13 Elas estão encostando na gente Saque da menina do Estácio Tudo igual 14 a 14 O placar está 15 a 14 Para o Colégio Santa Rosa Lembrando que se Santa Rosa Ganhar esse sete Acaba o jogo A primeira A mulher está para mostrar para vocês o potencial das mulheres. Guerreiras. A bola foi no teto. 17 a 14 para nós. Santa Rosa. Santa Rosa. Isso aí. Mais um para nós. 17 a 14. E a bola rola aqui, ó, no chão. Vamos lá, menina. A gente cansou de ficar sentado, está em pé. Santa Rosa. Santa Rosa. E Santa Rosa. E Santa Rosa. Mais um para nós. 18 a 14 Vai sacar a menina do Estácio Do colégio lá Do Estácio de Sao em Cabo Frio Pra fora, mais um pra nós Foi pra fora Foi pra elas 18 a 17 Está encostando Bateu na mão 19 a 16 Estamos chegando lá Falta só 6 Uau Uau Se é uma obra de 16 20 a 16 20 a 16 20, falta só 5 Falta só 5 Vai menina, esquece essa bola e manda ela 21 a 17 21 a 17 Vamos menina Agora vamos concentrar um pouquinho a gente também Vamos lá 21 a 17 para o Santa Rosa Lembrando que Santa Rosa ganha agora 21 a 18 Faltam 4 para o Santa Rosa ganhar o terceiro set Aqui a equipe do Santa Rosa 22 para o Santa Rosa, faltam 3 Vai Santa Rosa Vai Santa Rosa 23 Faltam 2 Faltam 2 Faltam 2 Vamos lá meninas, vocês podem Faltam 1 Faltam 1 Falta um, só mais um e acaba. Vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar, ganhamos, Santa Rosa, Santa Rosa ganhou. Parabéns à equipe do Santa Rosa. Parabéns às meninas do Colégio Santa Rosa e também às meninas lá de Cabo Frio, é um jogo amistoso, todo mundo se cumprimentando, isso é legal, é bacana. A gente tem que saber ganhar e perder numa boa. Parabéns a todos e parabéns ao Santa Rosa que ganhou. As meninas estão comemorando entre si. Estão comemorando entre si. E olha, o técnico também. E agora a gente vai mostrar mais pra você o finalzinho. O jogo encerrou e as vencedoras foram as meninas do Santa Rosa, o time que a gente estava torcendo. Carol, estou muito contente aí, adorei ver as meninas jogarem. E o parabéns aí pro Santa Rosa, você que é responsável aí juntamente com o seu esposo, né? O que é que você pode dizer aí? Está muito emocionada? Muito obrigada, Miranda. Muito emocionada. Mais uma vitória, graças a Deus. Continuamos em Víctas. Aqui no time da Santa Rosa nós temos o Carlos, que é aquele que está de branco, que é a nossa técnica. A gente não pode chegar nele ou não, né? Agora ainda não, que ele está terminando de conversar com o time. É, eu sou atleta e temos uma guia da comissão que também ajuda nos treinos. Ah, eu vi. Legal. Então é isso aí. Muito obrigada. A gente então vai encerrar o vídeo com você e deixar ele lá, porque ele está conversando com as meninas. A gente vai encerrar aqui o vídeo com você e dizendo parabéns a você e toda a equipe do Santa Rosa. Viu? Muito obrigada, gente. A gente está muito feliz. Olha, eu fiquei assim, o nosso time, eu já faço parte também aqui da galera da torcida. Nossa, eu vou dar um presente para a banda então. Dá um pauzinho que eu vou lá buscar um presente, vamos. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá que eu fico filmando aqui. E em seguida os membros do canal. Fala, me filma aqui, eu falando com a Carol, ok? Ela vai fazer um presente de canal. Nós. Eu estou aqui no meio da galera, ela foi lá buscar um presente de canal. Logo em seguida os membros do canal. E aí vem a minha amiga do Pilates. Minita, olha aqui, ó. Um presente de Alcântara, uma camisa da torcida, que ela está presente aqui. Obrigada, Vanda. Então eu já vou botar a camisa agora. Obrigada. Vou encher a camisa aqui. Torcedor oficial de Santa Rosa. Sim. Uma salva de palmas para a salada da Lu, que voltou, renovou. Renovou o mundo com a gente. Depois eu disse, a Clotinha também renovou. Muito obrigada, amadas. Esse aqui são os membros do canal. Rafael Lopes, J.R. Ciclote, André Siqueira, Sandro Game, Anji Vlogs, Mabel Garcia, Jogos Games, Paula Oliveira Santos da Silva, Variedade da Rô, Marli Pereira, Paulo Coriolano, Cris Boltz, Noêmia Batista, Canal Navidade Vlogs, Oficial, El Pequenho Paraíso, Joãozinho, Regiane Gonçalves, Mitz Nazari TV, Pastora Jussara de Jesus, Pastora Emília Trindade, Moranguinho Rosa, José Guilherme, Chiquinha Artesanato Oficial, Maria Helena Rocha, Renatão Game, Paulo Pou, Luiz Barreto, Tuimbi, Song Red, Antônio José do Espírito Santo, Mulher Virtuosa, Cláudia Drummond, Costuras Interessantes, Gostei da Nova Foto, Tá Bonito, J.K.S. Channel, Gabriel Fundachi, O Olden, Nilma Nascimento, Criatividade da Eva Vlogs, Jaci Vieira, Aqui na Roça, Sonhou Viajou Viagens, Diferente com Laine, Vânia Lúcia, Camila Marcondes, Devanil Pães Naturais e Variedades, Luiz Gabriel Oficial, Filha do Rei, Leopoldo Bittencourt, Dia a Dia com Maria, Brasil Afora Oficial, Pastor em Ação e Ginaldo Paixão. Tá batendo uma claridade porque a luz tá bem em cima, mas eu quero agradecer a todos vocês, e você que ainda não faz parte aqui de membro do Clube dos Canais, venha fazer parte conosco, é todo princípio de cada mês, a gente sorteia inscrito para o seu canal e também a gente vai sortear uma caneca e uma camisa somente para os membros do canal, nós vamos estar sorteando no mês de setembro, e no mês de setembro a gente também vai sortear para todos os membros, sem troca, os inscritos do canal de vocês, amém? A gente sorteia 600 inscritos, sendo que a gente agora não tá botando mais dois nomes, botando um nome lá dentro não, a gente, quem ganhou, ganhou, amém?